Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais uma tiragem, mais um vídeo pra você no nosso canal. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso site está aí no vídeo, é só você entrar no site, que lá tem todas as informações. Lembrando que as respostas são dadas através de gravações de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. É, chegamos e chegamos pra ficar. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver agora, opa, deixa eu azeitar aqui, que virou. Vamos ver agora tudo que vai acontecer pra você nos próximos 15 dias. Vamos ver as novidades que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias. Canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Santa Catarina. Opção número 2, Santa Bárbara. Opção número 3, Santa Saracali. Opção 4, São Lázaro. Faça a sua escolha, adapte a sua situação e vamos ver próximos 15 dias na sua vida. Seja no setor que for, seja da forma que for. Vamos ver todas as revelações que vêm pra sua vida. Se não combinar com a sua realidade, adapte a sua situação, tá? É uma tiragem para várias energias. Então não tem como combinar com todo mundo, infelizmente. Nosso site está aí na tela do vídeo. Nesse site tem banhos, tem dicas, tem simpatias. Vai lá, dá uma curtida lá. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos dar início à nossa tiragem. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, hein? Opção número 1, Santa Catarina. Próximos 15 dias, para quem escolheu a opção número 1, da poderosa, maravilhosa Santa Catarina. Vamos ver aqui. Próximos 15 dias na sua vida, tudo o que vai acontecer, em até 15 dias. Canal Enigma do Oriente. Viemos pra ficar, hein, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Próximos 15 dias, vamos revelar agora pra vocês. Vamos lá, pra quem escolheu o montinho número 1, da Santa Catarina. Próximos 15 dias, tudo o que vai acontecer, em até 15 dias na sua vida. Próximos 15 dias, tudo o que vai acontecer, tudo o que vai acontecer, em 15 dias na sua vida. Revelações pra você. Pessoal que escolheu o número 1, da poderosa, maravilhosa Santa Catarina. Bom, seus próximos 15 dias, o que vai acontecer? Bom, vejo aqui você iniciando uma amizade, que essa amizade vai realmente trazer pra você uma felicidade muito grande, tá? Aqui eu vejo essa amizade que você vai iniciar, você tendo carinho e atenção, tá? E com essa amizade, você renovando a sua vida. É uma amizade relacionada à área do amor. Aonde vai ser o início de uma amizade que vai revelar pra você que você ainda pode ser feliz no amor. Essa amizade vem realmente de uma forma kármica, aonde vocês vão ter uma sintonia muito grande. vai ser iniciada uma conversa com uma pessoa que você vai conhecer, que vai trazer possibilidades de uma aliança muito positiva na sua vida. Eu vejo uma estabilidade, um equilíbrio chegando através de uma amizade, tá gente? Ou seja, a espiritualidade trazendo pra você essa amizade, aonde essa amizade vai renovar os seus caminhos. Vejo aqui que você vai seguir a sua vida adiante, você vai deixar o passado pra trás, aqui você vai realmente se resolver seguir a sua vida. pra você que tá afastado de alguém do passado que você ainda gosta, através dessa amizade, dessa pessoa que você vai conhecer, ou dessa pessoa que você já está conhecendo, ela vai despertar o amor, a vontade de você arriscar ter uma vida com ela. e com isso você vai se livrar da energia de uma pessoa do passado que você não conseguiu esquecer. Veja que você seguindo a sua vida adiante, você vivendo uma paixão com alguém novo que você vai conhecer, aonde essa pessoa vai te conquistar de uma forma que você vai sentir mais sensual, mais atraente, você vai conseguir sim estabilizar o seu emocional na área amorosa. Dois de copas fala de quê? Um novo amor na sua vida. Fala de novo da amizade, que eu acabei de falar, que vai virar um grande amor. Um encontro casual que vai despertar em você uma amizade por essa pessoa, que vocês vão iniciar uma conversa, aonde vai entrar numa harmonia, tá? Ou você que conheceu uma pessoa de forma casual, essa pessoa é essa amiga que está saindo aqui. Adapte a sua situação. Mas independente se você conheceu já ou vai conhecer essa pessoa, uma amizade que vai virar amor, tá? Essa amizade vem com impulsos amorosos pra você e é amor verdadeiro. Aqui, gente, você vai ter uma relação que vai virar um amor verdadeiro com essa pessoa que você acabou de conhecer ou já conhece. Adapte a sua situação. Mas o mais importante aqui é que sua vida vai destravar totalmente na área amorosa. Aqui você está com a energia do equilíbrio, equilíbrio emocional, coisa que você não tinha, compreensão maior e melhor das coisas. E aí, sim, você está preparada ou preparado para amar novamente. Aqui, a espiritualidade mudando tudo, tudo, tudo. Você estava num período onde você estava lá embaixo, só que a roda girou. Ou está girando. Ou seja, daqui a 15 dias, tudo na sua vida começa, gente. Em até 15 dias, sua vida vai mudar muito. Vem um período de renovação aonde você vai estar por cima, aonde você vai conseguir agora realmente entrar no momento aonde você que vai dar as cartas. É um período aonde você vai conseguir uma grande mudança na sua vida e você vai conseguir evoluir muito. Tanto na área amorosa, que eu vejo uma sorte tremenda, vindo também através de um laço kármico com essa pessoa que vai chegar na sua vida ou já chegou. É uma transição, tá? Aonde você vai conseguir ter a justiça na sua vida. Aonde você veio para ser feliz e vai conseguir atingir essa felicidade. Aqui na carta Roda da Fortuna também fala que é um novo amor nos seus caminhos, tá? Novo amor. Essa amizade realmente vai virar um novo amor. Portanto, você que escolheu essa tiragem aqui está com problema no setor amoroso é por pouco tempo. Aqui sai que você vai viver um novo amor, tá? Aqui você vai expandir essa energia, você vai viver um novo amor, você vai ter uma revolução na sua vida amorosa que você vai rir de tudo isso aí que já passou, tá? em até 15 dias, gente. Isso que é o fantástico. Essa pessoa vem realmente na sua vida de uma forma louca e vai sentir uma atração física muito grande e isso vai favorecer vai favorecer totalmente esse momento de vocês aí. Essa pessoa vem e vai querer te conquistar, tá? Pode ter certeza disso. O tesão aqui vai estar bem no alto, bem forte. Aqui é um presente vindo da espiritualidade para a sua vida. Por quê? A espiritualidade não aguenta mais ver você com os olhos tampados para a vida. Pessoas que escolheram esse montinho não viviam a sua vida, viviam a vida dos outros, tá? Você se preocupava mais com os outros do que com você. Por isso que você nunca vivia uma situação boa, por isso que as coisas só batiam na trave. Agora a espiritualidade falou que chegou o seu momento, tá? Você vai superar os obstáculos que você está passando. Está chegando o momento que você vai tomar uma atitude que vai mudar a sua vida. Essa amizade que vai se iniciar uma amizade ou já iniciou essa amizade vai virar amor e é o amor que veio para ficar. Carta 5 de Paus. A carta... Desculpa, carta Cavaleiro de Paus. A carta Cavaleiro de Paus fala de comunicação rápida aí, tá? Uma forte atração, uma paixão acontecendo. Momentos favoráveis aí, tá? Para uma forte atração. Deus te dando um grande presente, como eu acabei de falar, a espiritualidade agindo na sua vida, te trazendo aí novidades, um novo amor, tá? Que vai realmente, realmente fazer diferença nos seus caminhos. Então, gente, para você que escolheu o Montinho 1, desde já, agradeça muito, muito a espiritualidade por estar trazendo esse novo amor para você. Você pediu felicidade no amor e agora está chegando uma pessoa que vai te tratar como você merece. Não vai te tratar de qualquer jeito. Chegou o seu momento de amar, ser amado, valorizar e ser valorizado. Deixe o seu nome para a corrente de oração para a Santa Catarina te abençoar. Coloque o nome das pessoas que você gosta, tá? Coloque os seus pedidos aqui para a Santa Catarina. E, gente, seja feliz, seja positivo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like aí para a gente. Você deixando o like, você está ajudando o canal a crescer. O canal crescendo, a gente consegue ajudar mais pessoas, tá, pessoal? Quero mandar um beijo, um abraço muito forte para o pessoal de Natal, pessoal de Brasília que pediu, né? Pessoal de Pernambuco, pessoal do Ceará também aí pedindo alô, pessoal de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Jardim, Jardim? Não, Santa Catarina, pessoal do Amazonas, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, alô Paraná, tô chegando aí, hein? Logo, logo, estarei no Paraná. Pessoal, a opção número 2 é da poderosa Santa Bárbara. Eu amo, gente. Lembrando a vocês, tá, da nossa promoção. Quem quiser participar da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está aí. WhatsApp não, o endereço do site agora, agora é site. No meu site, você entra, tem receita para banhos, tem dicas de simpatia, tem vários tipos de conhecimento, tá? Vai lá no canal, o endereço está aí, igossilva.com.br. Todas as informações estão no site. As respostas da promoção de cinco perguntas são dadas no mesmo dia, tá? Através de gravação de vídeo ou gravação de áudios. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora com a Santa Bárbara, próximos quinze dias da sua vida. O número um foi maravilhoso os próximos quinze dias. Vamos ver você que escolheu a opção número dois? Mentaliza a sua vida aí. Canal Enigma do Oriente, viva Santa Bárbara, que a Santa Bárbara abençoe a todos, tá? Próximos quinze dias, revelações para os seus próximos quinze dias aqui. Canal Enigma do Oriente. Quatro, oito. Pessoalzinho, deixa eu beber minha água aqui. Agora eu bebava sem, pessoal. Lá no site tem vários tipos de banhos, tá, pessoal? Banho para tudo. Sei que não está muito bem, quer simpatia, quer, vai lá no site e dê uma olhada lá. Opção número dois, Santa Bárbara. Revelações para os seus próximos quinze dias. Bom, aqui fala o seguinte, você agora, nesses quinze dias que vem aí, você vai estar lá com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que você estiver passando, tá? Você vai encontrar a solução agora e você vai conseguir, sim, mudar a sua história, mudar o probleminha que você possa estar passando aí. Eu vejo aqui você entrando num duelo, tá? Você com medo de perder uma situação aí, com isso você entrando no duelo. Aqui é falado que você não vai aceitar perder uma pessoa que saiu da sua vida. É como se você quisesse agora brigar por essa pessoa de qualquer maneira. E você não vai desistir porque você ama essa pessoa e você acredita que essa pessoa também possa te amar. Aqui eu vejo você realmente querendo, sim, ter um início ou uma reconciliação com alguém. Você quer uma nova oportunidade com alguém que você gosta, tá? E aqui eu vejo que foi uma pessoa que você brigou, se afastou, entendeu? E aí você quer corrigir essas coisas. Aqui é alguém do passado. Fato. Você quer essa pessoa de volta na sua vida e eu vejo que até em 15 dias você vai conseguir, sim, uma nova oportunidade com essa pessoa. Eu vejo uma sorte grande acontecendo aqui, não há ilusão. Você realmente tem chance com essa pessoa. Seja lá o que você estiver planejando, aqui fala que vai ser positivo pra você. Você vai conseguir uma grande mudança em seguir esse caminho. As coisas vão começar a dar certo pra você. Relacionada a isso que você está querendo fazer aí, você vai ter uma sorte grande em relação a essa pessoa aí, tá? Aqui fala que essa pessoa não está bem também, longe de você. Sente a sua falta. As coisas lá não estão legais aonde essa pessoa possa estar. Se essa pessoa trocou você por alguém, não está bem. Ou se essa pessoa tem alguém, é casada ou é casado, ela não está bem, ela quer ficar com você, ela pretende isso, tá? E vejo ela fazendo, sim, essa escolha. Essa pessoa aqui, ela está entre dois amores, no caso, você e mais uma. Ou é você que está entre dois amores. Mas o mais interessante aqui é que essa pessoa aqui, em até 15 dias, você vai ter êxito, tá? Em relação a essa pessoa. Vai vir possibilidade, sim, pra você buscar o equilíbrio com essa pessoa. se é isso que você quer, você vai ter mais uma oportunidade pra você ter essa pessoa ao seu lado. Essa pessoa já tem uma paixão por você, sim, não posso negar. Essa carta, as de paus, fala que você vai ter um reinício com essa pessoa. Essa pessoa vai querer assumir um compromisso sério com você. Aqui existe muito desejo, existe muita vontade de estar junto. E a pessoa vai, sim, aproveitar essa grande oportunidade que vai ter com você. Ou seja, em até 15 dias, você vai ter essa pessoa que você quer. Ela vai começar a projetar alguma coisa em 15 dias em relação a vocês aí. Muitos vão ter encontros em até 15 dias, outros vão ter sinal dessa pessoa em até 15 dias, que vocês vão ficar juntos, tá? Aqui tem sentimentos além do limite, gente. Essa pessoa é apaixonada por você ou apaixonada. Essa pessoa está encantada e por isso vejo ela terminando alguma situação na vida dela para ficar livre para você. Essa pessoa sabe que necessita mudar alguma coisa para poder estar com você e vejo que isso ela o fará. Ela vai mudar a vida dela para poder ficar com você. Porque ela acredita, sim, nesse amor, tá? Então pode esperar que essa pessoa aqui vai passar por um processo de finalização para poder estar com você. É uma pessoa correta, ela vai agir com honestidade para poder realmente ter você de uma forma única. Aqui é falado que essa pessoa vai renovar a vida dela ao seu lado. Por isso que ela vai buscar o equilíbrio, vai levar um pouquinho de tempo para você estar com essa pessoa totalmente. Mas em até 15 dias você vai ter algum tipo de conversa com essa pessoa onde ela vai falar tudo o que ela quer com você. aqui vai surgir em relacionamento. A conversa que vocês vão ter vai trazer uma harmonia, ela vai acalmar o seu coração vai trazer um equilíbrio. Essa pessoa quer ficar na sua vida. Ela quer ter uma oportunidade ainda com você. Próximos 15 dias. Em até 15 dias você vai ter essa resposta aí desse ser humano aí que você gosta, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração da Santa Bárbara, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para que a Santa Bárbara te abençoe, abençoe a sua vida. Se você achou que não combinou com a sua realidade, o nosso site, o endereço do site está aí na tela do vídeo, igossilva.com.br Igor Silva com Y, tá gente? Participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico, WhatsApp, não, o site está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Lá no site tem dicas de banho, tem simpatias, tem dicas de signos, o site está recheado de novidades. Dá um pulinho lá. igossilva.com.br Quero mandar alô para Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai. Quero mandar um alô para o pessoal da Suécia, Suíça, Alemanha, México. Alô, Fátima, Fátima está lá no México. Quero mandar um alô para o Japão, o Japão também está sempre aqui. Holanda também, tem gente da Holanda, tem gente de todos os lugares no canal Enigma do Oriente. Isso que é legal. E essas pessoas, elas curtem o canal e são inscritas. Então, por que você não é inscrito? Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer. Não vai te custar nada, tá? Beijo no coração. Que a Santa Saracá lhe abençoe a sua vida. Que a rainha do povo cigano ilumine seus caminhos, está assim como ela ilumina o meu. Vamos ver próximos 15 dias para quem escolheu a opção 3 da Santa Saracá. Salve a sua força, mãe. Vamos lá? Próximos 15 dias de revelações para você com a Santa Saracá. o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja, pessoal. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro. Bom, quem escolheu a opção da Santa Saracá. A opção número 3 vou falar para você agora. Seus próximos 15 dias com a Santa Saracá. Bom, próximos 15 dias vai ser os 15 dias onde você vai iniciar realmente na sua vida um período de segurança, um período de estabilidade. Para você que está passando algum tipo de dificuldade, a sua vida em até 15 dias vai ter uma estabilidade. Eu vejo a sorte realmente mudando. Eu vejo você conseguindo se estabilizar e ficando mais atrativo ou atrativa para as coisas boas, para as boas energias. Eu vejo você tendo uma certa vitória em até 15 dias. Quem quer emprego, quem quer trabalho, quem quer emprego, quem quer algum projeto que você está fazendo, está querendo fazer, você vai ter vitórias aí em até 15 dias. Alguma coisa que você quer muito você vai conseguir em até 15 dias na área de estabilidade financeira. Na área do amor, em até 15 dias você vai ter uma grande segurança com uma pessoa que você quer muito. Você vai se sentir mais amado ou mais amada e aqui tem uma relação sólida nos seus caminhos. Eu vejo aí você conseguindo momentos felizes com uma pessoa que você já planeja. Você tem em mente uma pessoa, você quer ter momentos felizes com ela, você logo, logo vai estar celebrando uma ocasião inesperada com essa pessoa. Você também vai conhecer uma pessoa aí em até 15 dias onde você vai ter uma certa alegria com essa amizade aí. Você vai ficar em dúvida entre duas pessoas, vem grande surpresa nos seus caminhos aí. Esse montinho 3, você está muito envolvido com a espiritualidade, envolvido ou envolvida, né? E a espiritualidade está trazendo para você o que você pediu através de trabalhos, orações ou rezas. Tem gente que pediu um novo amor e tem gente que pediu um amor antigo. Independente da sua situação, a espiritualidade trazendo para você o que você pediu aí, tá? Na área amorosa, você vai conseguir ser atendido também para novo amor ou alguém do passado. O que eu posso falar para você é o seguinte, está chegando aqui na sua área amorosa uma pessoa que vai te ofertar amor, tá? Uma pessoa que vai te trazer uma notícia importante, vai demonstrar uma paixão por você forte e vai se declarar para você também. Exatamente isso. Você vai se encantar por uma pessoa do passado ou uma pessoa nova que você está pedindo a espiritualidade aí. São muitas energias, por isso que eu estou dando duas opções, tá, gente? Mas aqui é certo que você vai ter êxito, entendeu? Pode ser alguém que você está conhecendo porque você já vem planejando alguma coisa com essa pessoa ou pode ser realmente uma pessoa que você já conhece. Falo para você, você vai ficar entre duas pessoas, a nova e a antiga. Tem uma pessoa que você já tem apego a ela também que vai te pedir uma reconciliação na área amorosa, tá? Mas tem um novo amor chegando também. Então aqui, seus 15 dias vai estar muito, muito forte para a grande virada da sua vida. Mas lembrando, tudo isso por causa da espiritualidade, tudo isso porque você está seguindo o seu papel aí, está fazendo as coisas certinho. Tem gente aqui que fez a abertura de caminho, tem gente aqui que está fazendo trabalho para puxar alguém, seja o que for, parabéns aí, está dando certo, você vai ter resultado em até 15 dias, tá? Eu vejo você conseguindo obter realmente aí o sucesso que você tanto quis. o que que você fez aqui? Você tomou iniciativa, tomou coragem, usou a paciência, está usando a sabedoria e agora os seus planejamentos vão acontecer. Aqui você vai ser surpreendido, mas o mais engraçado aqui que está trazendo estabilidade para a área financeira, para a área amorosa, tá? Aqui a resolução na sua vida está sendo uma coisa fantástica aqui, não sei o que você fez aí, mas está dando certo. e a Carta da Imperatriz fala que você vai entrar no período de crescimento, tá? Um período aí de novidades, um período aí onde você vai ter uma evolução muito grande. Como eu falei, você está em sintonia com a espiritualidade de uma forma muito forte. E a Santa Saracali fala que você vai conseguir seus objetivos. Nada melhor da opção 3 que é a opção da Santa Sara, né? O povo cigano que rege a minha cabeça, né? É o povo cigano que me deu tudo que eu tenho. E eles realmente trazem uma virada muito grande quando eles querem para a nossa vida. Basta a gente ser honesto com eles. Como com todos os guias, mas o povo cigano tem um afeto maravilhoso. Respondendo a pergunta de algumas pessoas aí, eu sou da Umbanda Oriental, tá, pessoal? Bom, canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 3. os próximos 15 dias da opção número 3. Agora vamos falar do site. igorsilva.com.br Igor com Y, tá, pessoal? No site você encontra informações de consultas, banhos, simpatias. Cadê mais uma cumbia de plantão? Vai lá no site, compartilha o link do site. Gente, tem tudo o que você quer no site. Tá se sentindo mal? Vai no site, tem banhos. Tá querendo amor de volta? Vai no site, tem simpatia, tem banho pra atrair amor. Ah, quero consulta, vai no site que tem as informações. Tudo agora é o site. igorsilva.com.br, ok? Lembrando da nossa promoção das 5 perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Opção 4 é dele, poderoso e maravilhoso São Lázaro. Que São Lázaro abençoe todos com saúde, prosperidade, amor, dignidade, tá? Salve São Lázaro, que São Lázaro possa realmente entrar na sua vida agora e curar você de todos os problemas de saúde, mental ou física. Salve São Lázaro, salve Sua Baluaê, salve a espiritualidade. Bom, opção 4 seus próximos 15 dias. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Quem ama o canal coloque nos comentários aí. Salve São Lázaro. Próximos 15 dias revelados aqui. Então, pessoal, que escolheu a opção 4 de São Lázaro, senhor São Lázaro. Bom, 15 dias. Próximos 15 dias revelados pra você. Olha, gente, tá chegando o período aí aonde a gente tá conseguindo se libertar, sair mais de casa, conviver mais com pessoas. Aqui, aqui eu vejo nesses 15 dias aí você tendo mais amizade, você saindo com amigos, você conhecendo pessoas. Em uma dessas saídas aí você vai conhecer alguém que vai mexer muito com você. Essa pessoa que você vai conhecer, ela vai te dar carinho, vai te dar uma atenção que você nunca teve. E isso aí vai mexer com você. Mas é uma pessoa que você já tiver alguma ligação em outras vidas. Você vai sentir isso de cara. Vocês vão conversar, vocês vão interagir, vai ser uma coisa maravilhosa. Vocês vão ter uma sintonia muito grande, um equilíbrio total. Vai ser uma coisa fantástica. Fantástica. E eu vejo você iniciando caminhos com essa pessoa que você vai conhecer. Eu vejo aí essa pessoa encantada ou encantado com você e isso mexendo demais com a sua cabeça. É uma nova oportunidade que a espiritualidade está te trazendo. Aqui vai ter aquele espírito de aventura, aquele espírito de mudança. É uma pessoa que ela vai chegar com uma energia maravilhosa, de novidade para você. Vai ser uma novidade que vai fazer você sair do chão, sabe, gente? Aquela coisa que chega causando essa energia que está aí para 15 dias. A pessoa vai te levantar de uma maneira que você não vai entender nada. Você vai agradecer por não ter dado certo com ninguém depois de você conhecer essa pessoa aqui. Aqui fala que é o caminho certo, o caminho certo que a espiritualidade está trazendo para você. é o momento de dar início aos seus planos ao lado dessa pessoa. Aí em até 15 dias você vai estar conhecendo alguém, sim, uma amizade inesperada, aonde vai trazer para você novos rumos, novos caminhos, novas possibilidades, tá? Aqui eu vejo você tendo paixão por essa pessoa e você conseguindo superar problemas do passado na área amorosa. envolvimento de vocês vai ser muito grande, tá? Vai ser uma coisa absurda a sintonia de vocês, tá? Aqui eu vejo que a comunicação entre vocês vai ser aquela coisa bem fácil de acontecer. Essa pessoa ela vai chegar mexendo com o seu mundo, essa pessoa vai te ver como uma pessoa muito especial, vai te ver como uma pessoa sensual, essa pessoa vai ficar encantada com você e vai virar amor, vai virar relacionamento. amizade, conheci, virou amizade, vira amor rápido, 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 rápido. Vai ser aqui tipo amor à primeira vista. Pra você que não acredita em amor à primeira vista, gente, vai cair por terra essa só falta de crença aí, porque aqui esse encontro casual, essa amizade que vai acontecer aqui vai ser uma coisa ótima, vai fazer você viver muito bem de uma forma totalmente diferente de tudo que você planejou. e você vai botar os seus planos em prática. Essa pessoa está vindo para somar na sua vida e vem para fazer toda a diferença, hein? Aqui vocês vão conversar muito se a pessoa chega te deixando em destaque na vida dela. Desde já agradeço a São Lázaro por essa revelação maravilhosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você deseja, das pessoas que você sabe que está doente, que precisam de orações, de rezas, tá? Canal Enigma do Oriente, dá uma passadinha no site lá, igorsilva.com.br, igor com Y, o endereço está aí na tela do vídeo. Um beijo para todos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. que você deve se inscreva no canal, se inscreva no canal, n� Christie ou seja, se inscreva no canal, tenho pecado do eu pecado no PARIS, eu pecado do